Música Estão abertas até 30 de abril as inscrições de alunos para financiamentos novos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES é o programa do Ministério da Educação que financia mensalidades em cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Para recorrer a este financiamento, o estudante precisa estar matriculado em um curso de graduação e ter obtido avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Para fazer a inscrição, é necessário acessar o SIS FIES, o sistema informatizado do FIES, preencher os dados solicitados e respeitar o cronograma estabelecido pelo Ministério da Educação. Para mais informações, ligue gratuitamente para a Central de Atendimento do Ministério da Educação. De Brasília, Daniela Almeida. Música